E ae seus loucos, como que tu tá hoje hein? Estamos aí no canal da Pineapple e saiu mais uma, vocês já estão pedindo, estou ansiosa, chama... Nossa tem quase 6 minutos, Jesus, essa tá longa. Deuses Ateus, que tem o Felipe Rett, o Jonga e o Della Cruz, produção do Jogs, mais uma faixa do... Aqui, calma aí, deixa eu ver aqui, uma última, é a última, nossa é verdade, é a última, a gente já fez reação das duas, ai que tristeza, af, fiquei triste agora. Última música do EP Novos Deuses, com Felipe Rett, Jonga e Della Cruz, com 3 videoclipes filmados na Holanda e na Grécia, a gente fez reação das duas, a gente ia fazer a reação da última agora, então a gente fez reação das três, massa isso. Três minutos, isso aqui, esse aqui vai ser assim, ó, vai ter, vai ser o chute na porta, entendeu? Pra fechar com chave de ouro, eu tô sentindo, cara, eu tô sentindo que essa daqui vai ser... Ó, não quero nem ver, vamos lá, vamos lá. E play! Você é tão grande, bem? Capitão? Capitão? Onde o amor é forte, tudo tem valor e o povo tem melhor Olha esse lugar! Resistência ou morte, hat, delite, honra nós na melhor forma Sério de corpo fechado, acelero cada vez mais rápido Rejeba meu cérebro nessa bandeja, branco e hétero Ainda duvidam que eu seja o diabo Eu tenho fundamento sem polimento A fé não existe sem movimento Salvem os fiéis Mas queime essas igrejas com os pastores dentro Odei e play Corro pelo time inteiro, não me cansei Um por amor, dois por dinheiro, tenho minha lei Conquistei o meu respeito, eu não ganhei Fumando do bom, me preparo pra sorte Aqui minha posição não é pra bunda mole Fazendo carvão pelo bloco de nota Essa porra aqui não é pra truxa Mas amor não quero que me confunda Já hipnotizando com essa bunda Hoje é noite de lua Senta, senta, senta forte até flutuar Doer sobre o luar Tu vai ficar sem ar Amo te ver gozar Amo a Deus Hoje somos deuses a Deus Amo a Deus Hoje somos deuses a Deus Eu queria dinheiro Minha primeira atitude foi parar de trabalhar O homem livre se envolve com livros Muto ócio, vive de arte E não é de fazer mulher e chorar só de alegria Me deram a 10 e disseram, decido o jogo Juro decide o campeonato inteiro E sei que John Daniel é o criador É se mostrar pinóquio e não respeitar o carpinteiro Mano, mostre seu lado frágil Crie sua filha forte pra que entenda que seu corpo, suas regras Evite fracos de verdade Que possam impor mentira do tipo Seu pescoço, minhas rédeas Gata, vamo viajar o mundo Criar um novo Pensar em problemas pra solucionar Preta, vamo viajar o mundo Pedir aos céus o que não temos coragem de desejar Afinal, depois do oceano há um novo mundo E pra viver o novo é necessário se matar Mina, vamo viajar o mundo Quem te botou nessa cabeça quer pecado prosperar Sem dom pra herói Fica vivo pra não ser enterrado como escória Respeito é eterno aos que partiram, mas me diga X e M ou J's e Beyoncé Quem fez mais história Entendam, não é uma simples vingança Isso é estratégia Esse é meu motivo Racistas baleados Porque pra cada um desses caras mortos É alguns dos nossos vivos Sempre na melhor fase igual gaúcho Dá pela e dar um bruxo A fonte não seca É que eu sempre deixo ela molhada Em tempo de ódio conservador Amar e mudar as coisas é luxo Tô travado na cadeira, cara Dela cruzando, né? Olha que da hora Uau Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Uau 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 Uma mensagem de Deus Dizendo que vai desligar o mundo Também que virou ateu Na frente de uma câmera Dirão que isso é um absurdo Deuses nascem todos os dias mesmo E os melhores tem a pele preta E são assassinados todos os dias Pelos de pele clara Geralmente usando azul caneta Eu sinceramente estou muito cansado Minha alma velha já viu muitas gerações Abandonei minha juventude cedo Foi um golpe arriscado Pra tentar salvar a de milhões Assim como o mar Repente o céu Eu decidi me dar com o mesmo azul Um pedaço de papel Eu tenho muito amor pra dar E um filho pequeno Diz o que quer de mim Meu menino é um Deus ateu Ou se em algum momento vai Duvidar de si Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Hoje só Deus está Hoje só Deus espera Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Hoje só Deus está O que quer de mim Deus espera Olha isso! Gente! O que que é isso cara? O que é isso? Eu estou sem palavras Eu estou sem palavras Meu A gente Não A gente tem que Esse clipe Ele acabou de Não sei De estar num nível Assim que eu nem sei explicar Para vocês Pelo menos para mim Vocês viram esse clipe? Vocês viram esse clipe? Começa na música aí né E ele fala Nunca fui embora Mas posso dizer que nós já está de volta Pega esta ideia Ele já começa logo assim Real, euro ou dólar Corra pelo certo E escreva sua história Onde o amor é forte Tudo tem valor E o povo tem memória Resistência ou morte Reta Reta Rete Dela e Djonga É nós na melhor forma Sério De corpo fechado Acelero cada vez mais rápido Me sirva seu cérebro Nessa bandeja Branco e hétero Ainda duvidam Que eu seja o diabo? A parte do Djonga Me arrepiou cara Do começo ao fim A parte de todo mundo Pra ser bem sincera Dela Cruz Nossa Dela Cruz Pegou meu coração na mão E fez assim ó Acabou com minha vida Dela Cruz Pelo amor de Deus Olha o que o Djonga falou aqui Eu queria dinheiro Minha primeira atitude Foi parar de trabalhar O homem livre se envolve com livros Curte o ócio Vive de arte E não é de fazer mulheres chorar Só de alegria E sua filha forte Pra que entenda Seu corpo Suas regras Evitem fracos de verdade Que possam impor mentiras do tipo Seu pescoço Minha rédea A fonte não seca É que eu sempre deixo ela molhada Capitou? Em tempos de ódio conservador Amar e mudar as coisas É luxo Sinceramente Estou muito cansado Minha alma velha Já viveu muitas gerações Abandonei minha juventude cedo Foi um golpe arriscado Pra tentar salvar a de milhões Não sei esperar isso daqui Sério Assim como o mar reflete o céu Eu consegui revidar o mesmo azul Num pedaço de papel Eu tenho muito amor pra Day Um filho pequeno Me diz o que quer de mim Meu filho é Deus ateu Pois em algum momento Vai duvidar de si Acho que a mensagem dessa música aqui É algo tão, tão além Nossa senhora Eu... Sério Até agora tipo Eu... As outras duas que eu fiz reação Foram muito, muito fodas Mas essa daqui Ela me tocou De uma maneira muito absurda Assim a mensagem A letra dessa música Eu li algumas partes aqui Mas sinceramente É a letra inteira Não tem como É a letra inteira Tipo não tem como Clipe parabéns pra todos Não li aqui na descrição Porque tem bastante gente Mas parabéns pra todos Esse clipe pra mim então Não... Cara acabou de subir Um degrau aí Entendeu? Um patamar Um puta de um degrau gigantesco Porque esse clipe aqui pra mim Está muito, 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 muito a mais A edição A edição do vídeo Não tem como citar aqui pra vocês Porque foi tanta coisa foda A parte da onda Que teve no último Que a gente fez reação Mas cara Teve tanta coisa de edição aqui Que não tem como Querer citar uma coisa Porque eu vou querer citar todas Entendeu? A parte do hat muito, muito boa Gostei muito É... Uma música muito dinâmica Cara Muito tipo Muito acelerada E ao mesmo tempo Ela é... A mensagem dela É tão tipo Grande, sabe? E densa Que parece que você está acelerado E ao mesmo tempo Você não está Eu não sei explicar direito O que eu senti Tipo, realmente foi algo muito louco Assim Eu gostei muito da parte do hat As vozes dos três Achei que ficou muito, muito foda Vozes muito bem usadas, né? A segunda voz Tudo muito, muito bem usado Muito bem produzido, cara Em todos os aspectos Produção musical Clipe Vozes Letra Tudo muito bem produzido É um trampo do senhor carvalho Para não falar outra coisa E Djonga Muito, 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 muito Foda também A ideia que o Djonga mandou aí Me arrepiou de verdade O coração mesmo E fiquei muito feliz De ouvir ele Mandar essas ideias aí Muito, muito mesmo Dela Cruz Acabou comigo Sério Dela Cruz Eu não estou sabendo lidar Com a parte do Dela Cruz Realmente foi algo Que mexeu com o meu coração Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau